Nessa semana está estreando uma série na Netflix que lembra muito uma coisa que a gente já viu antes, com certeza, que é Black Mirror. É uma série que tem o jeito de Black Mirror, a cara de Black Mirror, a produção é bem parecida com Black Mirror, mas não é Black Mirror. Principalmente no que diz respeito ao foco que dá na tecnologia. As duas falam sobre o mesmo tema, mas enquanto uma demoniza, a outra, vamos dizer assim, que meio que ajuda, tenta ajudar. Não faz a demonização, Black Mirror faz a tecnologia. O nome da série é Osmosis. Se você quiser saber mais sobre ela, fique aqui com a gente que nós vamos falar agora sobre esta série. O meu nome é Luiz Henrique Oliveira e seja bem-vindo ao nosso canal 5 Tons. Tava ontem, você tava dormindo, eu falei, ah, não tem nada pra fazer, vou pesquisar sobre alguma coisa. Pesquisei sobre Tula Luana. Por onde anda? Por onde anda Tula Luana? Tula Luana está morando em Maceió e descobriu, ela foi em novos psiquiatras melhores e deram lado pra... Ela não tem esquizofrenia. Ela, por 12 anos... Então ela é doida, doida, não é esquizofrênica, só é doida. Ela tem pressão muito forte. Acabou um momento importante na internet, um momento chave pra definir o futuro da internet, porque a gente passou 12 anos achando que Tula Luana era esquizofrênica. E ela não é esquizofrênica. E ela não é esquizofrênica. Acontece. Antes de começar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo esse vídeo agora pra se inscrever aqui no nosso canal, porque eu já falei isso um monte de vezes, quem já segue, já é inscrito aqui, já tá enjoado de saber, o seu feedback é sempre muito importante, tá? Então, estreou essa série, Osmosis, que é uma série francesa. Ela não é uma série americana, por mais que pareça, né? Quem assiste o trailer acha que é uma série americana, mas ela é uma série de origem francesa. E que tem similaridade com Black Mirror no que diz respeito ao uso da tecnologia. Na série, nessa série Osmosis, dois irmãos acabam criando uma tecnologia de nanorobôs que são implantados no cérebro e que fazem a leitura de outras pessoas usando redes sociais, cruzando as informações de redes sociais, cruzando as informações que estão disponíveis na internet pra saber se aquela pessoa que você está vendo é uma pessoa que pode ser a sua alma gêmea. Então, de certa forma, é o uso da tecnologia para o bem. E ela discute esse tipo de situação e mostra que, na verdade, a gente é bem mais complexo do que isso. A gente é bem mais complexo, nós, enquanto ser humano, somos mais complexos do que a ciência consegue realmente colocar no papel ou colocar nas suas pesquisas. Uma das grandes coisas que acontecem nessa série é justamente essa discussão que fica na entrelinha, na verdade, né? Porque enquanto a gente vê na série várias cenas futurísticas, umas coisas bem modernas, assim, porque a série se passa daqui um tempinho, não é uma série que passa no tempo presente, nós vamos também acompanhando o drama dessas pessoas que se submetem a esse experimento e que, no fim das contas, descobrem que nada é tão simples assim. Principalmente no que diz respeito aos nossos sentimentos. Toda a história dessa série tem uma similaridade com um episódio específico de Black Mirror, que é aquele que é bem conhecido, que é o Hang the DJ, que você assistiu esse? Não, é da última temporada. Ah, eu também não vi. Mas, pela sinopse que eu vi, parece ser bem parecido, e muita gente tem falado, né, que é bem parecida, porque fala a história também de pessoas que tentam encontrar almas gêmeas através da rede social, alguma coisa nesse sentido. Mas falam que tem muita similaridade, mas pelo que a gente viu, Osmosis é uma série que fala muito mais sobre a gente do que da tecnologia em si. Tanto que o foco dessa série não é na tecnologia em si, mas sim nos personagens. Na história, várias pessoas se comprometem a participar dessa experiência, né, desse movimento aí, pra saber se essa experiência Osmosis funciona de verdade. E a gente vai, conforme vai passando os capítulos, conhecendo cada uma dessas pessoas. Tem aquela pessoa que é mais insegura, que tem uma insegurança com o corpo, é uma personagem, se não me engano, chamada Ana, que, na verdade, os seus motivos pra participar dessa experiência são outros. A gente vai descobrir isso com o tempo. Tem um outro personagem também, chamado Lucas, né? Não sou eu. Que ele é um personagem gay, mas só que ele não tá nesse experimento, porque ele quer encontrar a alma gêmea. Porque ele já namora, já tem um relacionamento de muitos anos, mas ele só quer ter a certeza de que a pessoa com quem ele namora é realmente a alma gêmea que ele sempre superou na vida dele. E com isso a gente vai tendo aí algumas tramas que vão mostrando mais sobre nós mesmos, sobre nós enquanto pessoas, enquanto usa a tecnologia como pano de fundo. E eu acho isso simplesmente sensacional, porque muda o escopo, né? De uns tempos pra cá a gente assiste várias séries, vários filmes que colocam a tecnologia como a grande vilã da nossa humanidade. Na verdade, essa série mostra que os grandes vilões somos nós mesmos. Somos nossos sentimentos a respeito dos outros, a forma como a gente trata as pessoas, a forma como a gente lida com as pessoas, tanto de forma individual como coletiva também. E eu acho isso simplesmente fantástico. Foi uma grande sacada da série. Eu acho que ela funciona muito bem nesse sentido. Não é uma série longa, é uma série curta, então dá pra assistir tranquilamente, sem nenhum problema. É possível maratonar essa série, porque ela também tem vários ganchos no seu final, no final dos seus capítulos, que vão deixando a gente cada vez mais curioso pra saber o que vai acontecer com essas pessoas, e principalmente também com as pessoas que fazem parte do experimento, que criaram esse experimento, que são esses dois irmãos. Enquanto o Paul é mais focado na ciência, focado no experimento, a Esther é um personagem muito mais complexo, um personagem que pode ser considerado aí um grande personagem, que tem várias camadas, tem várias motivações que levam ela a fazer esse experimento. A cada episódio a gente vai vendo mais e mais sobre essa personagem, a gente vai descobrindo quais são as suas verdadeiras motivações, e isso só faz com que a gente conclua que o roteiro é simplesmente bem escrito, é uma direção também bem inteligente, uma direção que lembra Black Mirror mais uma vez, mas que tem as suas próprias peculiaridades. E uma das coisas que chamam realmente a atenção nessa série também é a direção de arte dela, porque ela é muito bem construída, os cenários são muito bem construídos, remete a um futuro, mas ao mesmo tempo tem elementos do presente, que faz com que a gente imagine que seja um futuro próximo, não é uma coisa muito deslocada daquilo que a gente já conhece. Discute o papel das redes sociais também, faz com que a gente perceba que muitas vezes a gente monta um personagem na internet, isso é muito comum, muitas pessoas fazem isso até de forma inconsciente, e logicamente nesse experimento, como tem o cruzamento de informações com redes sociais, às vezes a gente percebe que aquilo que a pessoa é na internet não é na vida real, e isso obviamente na trama da série faz com que se tenha essa confusão. Nem sempre a tecnologia pode ser efetiva e certeira naquilo que ela propõe. Esses nanorobôs que ficam na cabeça das pessoas nesse experimento, acabam dando direções erradas, vamos dizer assim, e a gente percebe, mais uma vez, que nós somos muito mais complexos do que aparentamos. Mas é claro, como não podia deixar de ser, a série também tem seus defeitos, principalmente no que diz o roteiro. Eu elogiei o roteiro agora há pouco, falando que é um roteiro bem escrito, só que às vezes, em alguns episódios, se você assistir a série você vai perceber que ele apela para alguns clichês do gênero de ficção científica, vamos dizer assim. Isso fica muito evidente. Isso tira um pouco daquela originalidade que a gente estava vendo, principalmente nos dois primeiros episódios, que são os episódios focados em mostrar o desenvolvimento desse experimento que está sendo realizado pelos dois irmãos, que são o Paul e a Esther. Em resumo, essa série Osmose é boa, porque ela mostra, diferente de Black Mirror, que não é a tecnologia que corrompe as pessoas. As pessoas é que já vêm de fábrica corrompidas. E é muito mais complicado do que parece você usar a tecnologia para tentar definir sentimentos puramente humanos. Eu acho que isso que faz com que a série seja boa, seja recomendável de assistir, e por isso, para nós, ela recebe a nota nossa. Se você concorda ou discorda da nossa nota, você pode deixar nos comentários a sua própria nota, dizer por que você concorda ou discorda da nossa opinião aqui do nosso canal, que a gente vai ter o maior prazer em receber aí o seu feedback, tá bom? Por hoje é isso, muito obrigado a você que está assistindo esse vídeo agora, e a gente se vê aqui no nosso canal Cinco Dons. Grande abraço para você e até breve. Tchau!